Já de volta e agora vamos falar sobre o sínodo da Amazônia. Pois é, gente, para realizar este evento, em outubro deste ano, a Igreja Católica retoma uma célebre frase dita pelo Papa Paulo VI lá na década de 60. Na época, Paulo VI, conhecido como Papa da Modernidade, ele tinha uma visão além do tempo dele e afirmou que Cristo aponta para a Amazônia. Mas é, então, em outubro de 2017, o Papa Francisco convocou uma Assembleia Sinodal para 2019. O tema, Amazônia, novos caminhos para a Igreja e também para uma ecologia integral. E este sínodo vai tratar sobre a necessidade de defender a Amazônia e os seus povos e também das ameaças que eles enfrentam em função dos interesses econômicos em seus territórios. Então, convido você de casa, vamos assistir juntos o vídeo em que o Papa Francisco faz esta convocação. Acolhendo o desiderio de algumas conferências episcopais da América Latina, não que a voz de diversos pastores e filhos de outras partes do mundo, eu deciso de convocar uma Assembleia especial do Sinodo dos Vescovos para a Região Panamá-Mazônica, que terá lugar a Roma no mês de outubro de 2019. O escopo principal de esta convocação é individuar nuas camadas para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, sempre desiderados e sem a perspectiva de um avenido sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital e importância para o nosso planeta. Os novos santos intercedem por este evento eclesial, para que, no respeito da beleza do Criado, todos os povos da Terra adoram a Deus, Senhor do Universo, e a Lui, iluminados, percorram caminhos de justiça e de paz. Então, gente, muito coerente e atual, né, o que disse aí o Papa. E a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós vamos dedicar um espaço aqui no Manhã da Piedade ao que está sendo preparado, então, para o Sínodo dos Bispos para a Panamazônica. E aqui no Brasil, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, criou a Repan, que é a Rede Eclesial Panamazônica, justamente para cuidar dos preparativos, né, deste sínodo. Então, convido você, vamos assistir agora a um vídeo e conhecer um pouco sobre a Repan. O que é o Sínodo da Amazônia? O Sínodo é caminhar juntos. É uma possibilidade para a Igreja de escutar, dialogar e aprender dos povos amazônicos e fortalecermos a consciência da ecologia integral. A Amazônia está ameaçada por muitos interesses. Sua população caminha em meio a esses desafios e a Igreja quer acompanhá-los com proximidade e efetividade. Não queremos ficar alheios às suas problemáticas e suas vidas. Não queremos ser estranhos às suas formas de vida e organização. Aspiramos a que os povos originários modelem suas igrejas locais amazônicas, desde a sua cultura. Somos todos a memória viva. Somos a missão que Deus tem nos encomendado, cuidar da casa comum. Precisamos de sua sabedoria e conhecimento para poder nos adentrarmos. sem destruir o tesouro que encerra esta região, afirma o Papa Francisco. A Amazônia é de todos nós. Nós precisamos nos atentar, nós precisamos cuidar deste espaço que Deus nos deu, mas que está cada vez mais defasado, cada vez mais destruído. A ameaça constante dos grandes projetos é a ameaça de propostas de desenvolvimento, que na verdade para nós não é desenvolvimento, porque só gera morte, violência, miséria e a humilhação. Então só a luta e a organização social é capaz de trazer a esse povo as demandas e as respostas para o enfrentamento desses desafios. O Papa Francisco pede, seja igreja em saída, que nós possamos ser de fato uma igreja em saída, que vai ao encontro dessas comunidades, que conhece as suas dificuldades, e que com ela dialoga, que com ela leva a boa notícia, mas que dela traz os seus anseios e que denuncia o seu papel profético de comunidade de fé. Para mim, como mulher, como leiga, o sínodo, ele vai representar muito se de fato aquilo que nas escutas, nós mulheres e os grupos e as paróquias, as pastorais, nós dissemos, se nós formos de fato ouvidos, vai ter uma mudança. E a partir do sínodo da Amazônia, também se fala, inclusive no tema, no lema, de novos caminhos para a igreja. Esses novos caminhos para a igreja, não é só para a igreja da Amazônia. O que for decidido ali, vai ter também repercussão na Igreja Universal. Que bom que a igreja da Amazônia, ela está chamando, parando para ouvir o que nós sentimos, o que nós vivemos e o que nós sonhamos. Que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja capaz de se comprometer com essas questões que ferem a dignidade humana. Meu grande sonho com esse sínodo da Amazônia é que ele seja uma abertura para as vozes dos povos que lá vivem. Não só os povos da floresta, mas a gente falava também dos povos da cidade, dos povos urbanos. Cabe a nós poder oferecer ao mundo, à luz da Laudato Si, uma proposta de ecologia integral séria, profunda, que realmente leve-nos a cuidar da criação. Muito bacana, né? E a rede eclesial Pan Amazônica criou um informativo chamado Voz da Amazônia. Pois é, para que as pessoas e os povos que lá vivem possam se expressar. Então vamos ouvir hoje o que dizem algumas destas pessoas. Sem terra, sem florestas, sem animais, indígenas não têm cultura. A minha região foi uma região onde nós fomos massacrados porque a gente não podia falar a nossa língua. A vida das pessoas são, eu diria, violentamente destruídas. Isso é um choque para a gente. Não somos contra-desenvolver, mas com consciência, sim. Precisaria pensar melhor em envolver a população que sabe como conviver com a floresta. Porque hoje, se essa floresta também está de pé, é porque a gente zela por ela. A minha vida como ribeirinho foi de olhar para esse rio e ver essa maravilha que a natureza deixou para cada um de nós. A terra que guarda o nosso histórico, o nosso conhecimento. A gente vem de uma região que é um pouco cercada de várias coisas. Por exemplo, nós temos duas terras indígenas que fazem fronteira com a Goiânia francesa. Nós temos uma terra indígena que é cortada uma parte pela uma BR. Ao longo da BR tem nove aldeias e essas aldeias ficam expostas. A qualquer momento, as pessoas estão lá, chega a gente e a comunidade não sabe nem de onde vem. E sem contar que o espaço que não tem aldeia, eles entram para tirar açaí, para ir caçar e para explorar mesmo o máximo que eles podem. Então, é muito complicado. A gente sofre quase que diariamente. A entrada de pessoas no nosso território tem que estar, assim, ameaça de interesses de garimpeiros. Então, o desafio é constante. É tentar manter o território sempre com vigilância. Com o decreto da Renca, a gente ficou muito, muito exposto. Imagina, o nosso território está sendo ocupado por mineradoras, né? Porque a hora que entra em uma, abre precedente para entrar em qualquer uma comunidade. Então, para nós, assim, foi... era a morte, sabe? Para nós, nós sentimos, assim, que ao longo dos anos a gente vem sofrendo. A minha região foi uma região onde nós fomos massacrados porque a gente não podia falar a nossa língua. A gente teve que, por tudo, nos preservar para hoje manter uma língua. Mas, infelizmente, a nossa... a gente perdeu muito com isso. Então, assim, e de repente a gente vê a possibilidade de ter mineradoras lá dentro, né? Do nosso território. E a gente não ter uma água potável, né? Porque hoje o nosso rio... Eu venho de uma região muito cheia de rios, né? Igarapés, né? E imagine isso sendo afetado. Então, a gente pensou... é a morte para nós. Olha, esse grande projeto, eles vieram, assim, para... para afrontar. A gente tem, assim, um grave problema. Além de trazer... vou te colocar a hidrelétrica. A hidrelétrica é quando vem para cá. A população de uma cidade que tem perto de ser chamado Ferreira Gomes, Ela aumentou, vamos dizer, de dois mil para nove, doze mil habitantes. Aí você imagine, entre escolas, entre locais, a prostituição. Porque a gente, quando vai para fazer visita lá, as graves ameaças estão nas nossas meninas. A prostituição aumentou muito. E as nossas mulheres, elas são ribeirinhas, algumas. Vivem, depende do peixe. Os nossos peixes morreram quase tudo. Não tem. Então, elas não têm o consumo principal delas, que é o alimento. Elas acabam perdendo as filhas para a prostituição. Nós moramos numa área de fronteira. Nós fizemos um debate, alguns anos atrás, na Conferência da Mulher. Eu estava como coordenadora da Conferência Estadual de Política para as Mulheres, no Iapoque. E lá nós tivemos a presença de mais de 20 indígenas. E nós percebemos, na fala delas, esse grande sofrimento. Não é fácil você ver entrar a droga, a prostituição. E a violência também aumentou. Porque quando aumenta a droga, entre tanto homens e mulheres, elas acabam sofrendo. A violência aumenta. E aí, a gente precisa ter essa união, saber como trabalha. Por isso que nós fizemos esse chamado às mulheres indígenas para virem conosco, para debater no fórum. Porque você percebe que a maioria, principalmente, são mulheres. São cinco, seis rapazes, mas a maioria é mulheres. E aí a gente decidiu, por causa disso, criar o Fórum de Mulheres, né? E também o Comitê de Mulheres do Pano Amazônico. A gente está, diariamente, a gente passa a ser... Se você perceber, a gente está tendo, desde antes de acontecer, mas depois que aconteceu esse processo da Renca, a gente está quase que diariamente se encontrando. A gente vai em todas as atividades, onde tiver debate, para colocar a nossa voz, dizer o que nós pensamos. E dizer que nós estamos vivos, a Amazônia está viva. Tem mulheres, tem pessoas de todas as raças, etnia aqui. Bom, e na próxima semana, nós teremos outros temas relacionados, então, ao sínodo dos bispos para a Amazônia. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho